Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, estou aqui no lxs.org e vamos lá para aquela de olho no lance Vamos dar uma olhada aqui quem que a gente tem Pô, já tem algumas coisas interessantes aqui Esse é amigável, hein? Será que a gente vai? Vamos nessa, vai Então vamos nessa 7-11 aqui, amigável contra o Bakovka Boa partida, Bakovka Eu vou jogar uma coisa qualquer aqui Vou jogar B3, a abertura Larsen Que eu não faço ideia como é que joga essa abertura Mas a gente já vai fazer alguma coisa divertida aqui D5, indo em direção ao centro Vamos jogar agora um F4 aqui, uma maluquice atrás da outra Mas a ideia aqui é dominar as casas escuras Tá bom, vou fingir que eu acredito, né? Então agora Bispo B2 Buscando atuar no centro Cavalo F3, todas as peças buscando aqui as casas escuras Tem uma coerência aí, vai? Vamos ser sinceros Tem alguma coerência aí? Vamos nessa E3 é o próximo, né? Para dominar outra casa escura Vamos nessa, E3, faz sentido, liberando Bispo E como eu quero dominar as casas escuras Eu vou trocar o meu Bispo por esse cavalo Olha que maluquice aí que eu acabei de inventar Vamos nessa Bakovka Uma partida mais rápida que a partida mais rápida que o usual, né? Mais 7, mais 11, acho que é bastante tempo É bastante tempo Vamos capturar este cavalo Este cachorro Ok Por que não dar rock? Não há motivos para não fazê-lo Não há motivos para não fazê-lo Bakovka E agora ele vai pensar aqui O ideal para ele é abrir a posição Tentar explorar aí Usar o par de bispos e tal Pegar essa diagonal aqui Fazer uns ataques aqui Umas coisas assim e tal Olha lá Ó, falei e ele já fez, hein? Falei e acho que eu vou ficar quieto aqui Ele deve estar ouvindo de algum jeito Bom, muito bem, muito bem, muito bem Ele ouviu tudo É, ok Cavalo C3 e 10 Cavalo A4 Não é bem um plano isso, né? Vamos fazer um plano aqui D4 D4 já tem mais cara de plano, né? Parando aí as ambições dele Não deixando ele jogar D4 Segurando a casa de E5 Vai ficar na frente do seu bispo? Vai ficar na frente do seu bispo Mas Tudo bem D4 C4 E aí cavalo C3 desenvolvendo normalmente Acho que faz sentido Eu dou a casa de 4 para o cavalo dele Tudo bem por enquanto Tudo bem A gente podia tentar abrir essa coluna C, hein? Podia tentar abrir essa coluna C aí Que eu acho que vai ficar bacaninha Bom, agora sim eu acho que eu devo jogar isso aqui Para evitar o C5 dele, né? Então vamos lá Cavalo C3 com a ideia de cavalo A4 Evitar o C5 E eu vou querer abrir essa coluna C aí, ó Tem um alvo aqui Eu tenho um alvo aqui E para eu explorar esse alvo Eu não posso deixar ele Avançar aqui para C5 O cavalo A4 vai ficar em um posto bom, hein? Ah, cavalo no canto só traz desencanto Também é verdade, né? Mas nesse caso aqui tem uma razão nobre Ou não também Vamos ver como é que segue o jogo aí Quero abrir a coluna C Ele quer jogar C5, né? Eu posso esperar Ele jogar C5 para jogar um cavalo A4 Eu posso jogar um rei H1 agora E provocar o avanço do C5 Tomar bispo por C5, cavalo A4 E aí eu me livro do bispo de casas escuras Também é uma provocação interessante Também é uma provocação interessante Rei H1 É que talvez seja uma perda de tempo, né? Talvez eu não precise passar por tudo isso também Fazer essas provocações e andar na corda bamba, né? Talvez seja ousado demais isso Talvez seja ousado demais Vamos jogar simples aqui Cavalo A4, direto Simples e direto Direto ao ponto Vamos direto ao ponto aqui Atacando a dama, evitando C5 Direto ao ponto Ok Ok Bacana Protegir meu bispo também Sem querer, né? Também é uma ideia interessante Abrir essa coluna B E jogar com torre B1 Ou eu posso jogar um torre B1 agora Forçar ele e jogar Ah, mas aí meu peão tá cravado Torre B1 Meu peão tá cravado Vou ter que tomar com o peão de A E aí depois jogar torre C1 E jogar um C4 Mas aí B3 vai ficar fraco Não sei se dá tempo De fazer tudo isso Cavalo E5 em algum momento Será bem-vindo C5 no momento Tá fora de cogitação C5 no momento Tá fora de cogitação Dama E2 me parece bem interessante Dama E2 Pressionando C4 Conectando as torres Dama E2 me parece um lance Interesting Ou até dama D2 Por que não, né? Aqui dama D2 Vem bispo B4 Tem umas chatices Ele ganha alguns tempos Dama E2 Ele pode tentar explorar alguma coisa Com o bispo G4? Creio que não Vem H3 Eu tomo até de peão Depois Abro a coluna G Segura a casa de 4 Eu acho que tá de bom tamanho Dama E2 Eu tava pensando nessa direto, né? Mas E depois torre B1 Olha, cavalo E5 Também pressiona C4, né? Praticamente força ele trocar E aí eu abro minha coluna C Tão desejada Também eu gosto de cavalo E5 Parando pra pensar É que ele tem bispo D6 Peão toma É, eu gosto Acho que é mais direto É que eu não desenvolvi minhas peças, né? Eu não terminei meu desenvolvimento aqui Por isso que eu tô pensando em dama E2 Simplesmente completando o desenvolvimento E depois um cavalo E5, né? Tô tentando Ser coerente aqui E eu pressiono igualmente Pressiono igualmente Lá em C4 Eu prefiro esse lance É um lance de desenvolvimento com o tempo Com uma ameaça lá em C4 Eu prefiro Completar o desenvolvimento Tomou Esse é o que eu queria, né? Essa provocação E agora ao invés dessa Né? Que é o natural Eu vou jogar essa Que não é o natural Mas a minha ideia tem sido Evitar C5 E atacar em C6 Então esses lances estão aqui No roll de possibilidades Muito bem Um cavalo centralizado É sempre muito bom Ele quer jogar o lance C5 O cavalo tá ajudando pra isso E eu não devo permitir Portanto Torre C1 Imediatamente Não permitindo C5 A briga está em torno disso Eu não posso deixar ele jogar C5 E eu vou martelar Aqui em C6 De todas as maneiras A partida Esse é o tema dessa partida No momento Bispo D6 Evitando o cavalo E5 Eu acho que é forçado Ele pode jogar Bispo G4 também Bispo D6 Ok E aqui eu estou pensando Se não devo jogar um H3 Aqui Segurar Evitar Bispo G4 Ou se eu já vou Para um Torre C2 É bem complicado Ele tem uns descobertos Bem incômodos Bem incômodos Torre C3 Não dá C5 Talvez eu queira Realmente jogar Agora Cavalo H4 Não é uma má ideia Também Cavalo H4 Ah H3 É perigoso Porque ele tem cavalo G3 Agora que eu vi isso H3 Ele tem cavalo G3 Então talvez Cavalo H4 Direto Atacando aí Esse Bispo De Casas Claras Com ideias De Eu não sei se essa é a melhor abordagem Não Não me convenço De que essa é a melhor abordagem Talvez Aqui O meu Bispo De Casas Escuras Não está jogando Talvez aqui Eu deva jogar Um Cavalo H5 Deixar ele capturar E aí eu abro Aqui a coluna F E jogo com o Bispo Aqui nessa diagonal Faz sentido Vamos nessa O tempo está curto Faz sentido Gostei Vou para cima Agora O meu Bispo Aqui está mal também É que eu vou jogar Ele em A3 Vou continuar evitando O lance em C5 Tá Tá bom Beleza Vai com o tempo Sobre a torre Depois que ele der rock E aí depois Eu posso pensar em jogar Agora está difícil De dobrar essa torre Com esse Cavalo aqui Né Esse Cavalo segurando a casa E o Bispo fazendo Um Raio X Incômodo aqui Está difícil isso Isso está um pouco difícil Acho que eu estou na dúvida Que isso não é mais ativo Eu capturar com esse peão Ele não tem C5 direto Ele vai dar rock Por exemplo E aí eu jogo Com esse Bispo aqui Talvez seja mais ativo Segurando essa diagonal E aí eu fico com mais espaço O Cavalo dele fica sem jogo Eu acho que é melhor Capturar com esse peão Do que abrir a coluna F Porque abrir essa coluna F Aí também não Faz muita coisa Né Vamos nessa Então vamos Vamos mudar aí De ideia É que esse aqui Ele já não pode mais Seguramos aí A casa de C5 Joguei um pouco mais rápido Esses lances Para ganhar um pouquinho De tempo né E aqui Será que vale a pena Soltar um G4 F5 Aí Com ideia de Dama B2 No futuro E mudar todo o ataque Da aula da Dama Para a aula do Rei Por que não né G4 A minha ameaça aqui G4 F5 Ele viu isso aí Que danado Ele viu isso aí Eu vou manter As minhas ameaças aqui Devo manter Dama F3 Será Não Está vindo o Cavalo aqui Então essa aqui Eu acho Dama D1 Mantendo as ameaças A Dama dele Não consegue Entrar na posição C6 Continua sendo um problema Ele não pode jogar C5 Vamos nessa Vamos manter aqui As dificuldades Manter a ameaça de G4 Ele viu G4 Se assustou Jogou esse lance Ele vai ter que jogar H7 aqui H6 né H7 C3 aí Por incrível que pareça É a minha única chance Aqui eu acho A não ser que eu queira jogar Um Cavalo B6 Aqui seguido de A4 Também é meio maldoso O Cavalo B6 Aqui dá um duplinho Duplinho bonitinho Agora sim Agora sim É hora G4 também é suficiente Aqui para ganhar Vamos ver qual eu gosto mais G4 F5 Toma, toma Pede o Bispo Eu posso dar o duplo E depois dar G4 também Vamos nessa Aqui eu acho Que eu estou bem Eu acho Que eu estou bem Ele pode tentar um C5 Aí né Ele pode tentar um C5 Mas eu acho que eu jogo Cavalo por Por essa Ele vai defender E aí eu jogo G4 Porque ele vai estar cravado Então vai Deixa ele cravado aí E vamos para o G4 Eu acho Que aqui ele deve Abandonar Sinto Que aqui Rolará um abandono Sinto Que aqui Rolará um abandono F5 Como estamos de tempo De tempo está bem Está equilibrado Aqui ele vai ficar Com uma torre a menos Tudo bem Eu estourei Eu estourei A cobertura do meu rei Ele tem um cavalo Muito bem colocado Que não sai mais daí De jeito nenhum Mas Eu não sei se ele tem Força de ataque Agora de mate Com poucas peças Ele vai abrir a coluna F Vai trocar peça Ah ele atacou O meu bispo Entendi Tá mas aqui Vamos lá Eu tomo Ele toma o meu bispo Então tá Aí eu não estou ganhando peça Então entendi O que ele fez Foi inteligente Ok Então Bispo B2 Me parece ser o lance Ou bispo até A1 B2 é problema Porque ele joga um C4 E ganha iniciativa Então é bispo A1 É o lance Para evitar essas ideias Aqui do bispo pendurado Em B2 Agora o bispo dele Continua atacado É um jogador perigoso Claro Um jogador de 2.200 De rating É perigoso sim Ele tentou Está tentando Alguns recursos Está tentando Alguns recursos Mas eu acho Que eu seguro bem Agora ele tem Esses peões Colgantes Aqui Esses peões Lado a lado Aí vamos ver Como é que ele vai jogar Com esses peões colgantes Eu vou bater Nesse cara de C5 Agora esse cavalo Realmente é um problema Eu acho que no futuro Não vai ter outra saída A não ser Jogar uma torre Nesse cachorro Aí né Vamos ver como é que ele vai Querer jogar isso aqui Agora Bakovka É russo isso aqui? Deve ser né Tem nome de russo Jogador forte hein Jogador de 2.300 Aí de De clássicas 2.200 de rápidas 2.100 de blitz Jogador forte Como é que tá o meu? Já nem sei O meu tá um pouco menos É No pensado Ele tá com um pouco mal O bullet meu Tá maior que o dele Mas o meu bullet Também não tá estabelecido O dele também não Ele não deve jogar bullet Somos jogadores De nível parecido Eu diria E aqui ele realmente Tá tentando achar um recurso Muitas vezes tem né Muitas vezes tem E aqui Eu não tô pensando certo Seria eu tá pensando No tempo dele né Ele abandonou aqui Legal Legal Realmente ficou difícil Ele pediu uma revanche Eu acho que não Acho que Aí vai estender demais Aí o tempo do nosso vídeo Eu vou aproveitar Pra fazer a nossa análise Aqui Vou entrar aqui Pra fazer a nossa análise Olha aí Oi Oi O Rafa tá fazendo Umas aberturas diferenciadas Ultimamente Dando risada Tô mesmo né Ele tá fazendo stream Não sei Pois é Aberturas amalucadas Um abraço aqui pra vocês O Chris Rapid O Rianji O Cole BRZ Pois é Aberturas amalucadas Aqui Loucuras on board Casa bacana Pro cavalo E5 Meu Deus Cavalo C5 Cavalo H4 Ganhando parte de bispos Eu também tava considerando Cavalo H4 né E por F5 Legal A turma aí Fazendo suas apostas E todo mundo comentando Aí minhas aberturas Realmente eu tenho feito Aí questão de jogar Algumas coisas diferentes Interessantes Aí Dar uma variada É muito bom Faz muito bem Pro xadrez Os grandes mestres Recomendam Variar mesmo As aberturas Não ficar jogando Sempre a mesma Principalmente Pra quem tá começando Pra quem já tá Mais avançado Às vezes O pessoal gosta De jogar sempre a mesma Pra ir explorando Mais profundamente Pra quem tá começando Quem tá estudando Nível básico Intermediário É legal Dar uma variada Pra você Treinar outras Sinapses Do seu cérebro Treinar outras posições Outros temas É muito importante Fazer isso Tá Vamos dar uma olhada Aqui A turma já até mandou Rodar uma análise De engine aí Vamos dar uma olhada Aqui Puxa que legal Eu não fiquei pior No jogo Acho que eu tive momentos Onde eu perdi minha vantagem Cometi alguns erros Aqui em precisões Tudo mais Mas não fiquei pior Na partida Isso é legal Isso foi bacana E realmente Aqui Segundo a engine Uma vantagem Larga Para as brancas Uma vantagem de uma torre Que é mais ou menos O que acaba acontecendo Aqui Vamos ver se eu me defendi Bem aqui Depois desse lance Torre aqui O lance Bispo B2 Bispo A1 Ou Bispo B2 Acho que ele acaba Dando uma pontuação Parecida aí F por G6 Ele tava considerando Também Eu até tinha Pensado nisso Com alguns ataques Ali na ala do rei Mas não calculei muito Não Confesso que Preferi deixar o problema Na mão dele Do que arriscar Um F por G6 Porque depois dessa O que as brancas tem? G por F7 Ah Por conta da entrada Da outra Teria que jogar Rei H8 E aí Torre C8 De qualquer maneira É legal também Essa continuação Tem até mate Seria mais forte Essa continuação Com certeza Então aqui Ele não ia poder Tomar meu Bispo Com certeza Ele ia tomar meu Bispo Mas legal O Bispo aqui Continua também Mantendo a vantagem E foi bacana Vamos ver onde é que Ele perdeu a mão Eu acho que torre C8 Aqui está bem equilibrado Mas o tema era esse Evitando Aqui eu estava o tempo todo Tentando evitar C5 E aqui O computador manda ele jogar De toda maneira C5 Esse é o tema Dessa partida C5 Viria cavalo Para o C5 Cavalo para o C5 Bispo ou torre Eu tomaria de torre Aqui Ele está mandando Tomar de Bispo Agora ele está na dúvida Eu tomaria de torre Vou fazer o que eu faria Aqui Não o que o computador Está mandando E aí Dama B7 Tudo bem Ficariam com Bispo De cores opostas Mas tem muita peça Aqui Uma maioria de 2 contra 1 Na lá da dama Eu acho que eu gostaria De jogar essa posição É o tipo de posição Onde eu tentaria provar Que eu consigo vencer E as pretas Teriam que provar Que elas conseguem empatar Então Seria bom jogar assim Quando as pretas Têm que jogar Para empatar Você pelo menos Está com Alguma vantagem Mas legal Acho que foi Bacana aqui E vamos pegar Aqui as posições De erros Vamos ver aqui F4 Já foi um erro Cadê? Espera aí Vamos voltar aqui Aprenda com seus erros Cadê? Vamos clicar aqui Ah não Tudo bem F4 já falou Que foi um erro Ele achou Que foi um erro mesmo Vamos lá Então Aqui F4 Ele achou Que foi um erro É que eu mexo O mouse aqui Aí ele desconfigura Esse negócio Do aprenda Com seus erros Aí fica difícil Vou tentar mexer Aqui No mouse track Vamos ver se muda Se não é difícil Desisto Então vamos aprender Aprenda com esse erro D5 Então vamos lá F4 Ele achou Que foi um erro Já de cara Na minha abertura Vamos fazer bispo B2 Então vamos fazer O computador quer Ele está avaliando Ou já buguei Aqui o negócio Retomar a avaliação É bugado mesmo Então vamos lá D4 foi um erro Então vamos fazer Outro lance aqui D4 Ele considerou um erro É porque eu devo Ter alguma coisa Mais forte Aqui Cavalo C6 Será É cavalo E5 Será Para atacar E pressionar Em C6 H3 Será que é H3 Com ideia de jogar Um G4 F5 G5 Ou partir para cima Daquela galera Lá Lá do rei Ou é um lance De desenvolvimento Como cavalo C3 Eu acho que eu gosto Mais do Que bispo gente Esse mouse aqui Está maluco Acho que eu gosto Mais desse Vamos ver Está avaliando Legal Boa jogada Um lance de desenvolvimento O computador Sempre gosta disso E os livros Também recomendam Vamos para o próximo Aqui eu joguei Também E2 Fiquei bem na dúvida De fazer esse lance Na verdade Eu estava querendo fazer Diretamente Aqui o lance Cavalo E5 Não era isso Que eu estava falando Ah não Eu estava falando Em abrir aqui A coluna B É legal Esse plano aqui O computador Costa mais também Diretamente abrir A coluna B E depois partir Para cima Desses alvos As pretas Ficariam com uma estrutura De peões Bem debilitada Então Aqui vamos supor Se tivesse capturado Seguiria com torre B1 Então realmente ali Vale a pena Era mais forte Do que Dama E2 Realmente E aqui Bispo Aqui foi um erro Ele prefere Bispo A3 Eu gostei desse lance Foi o que me deixou Dar o duplo Lá depois Mas Computador é computador Eles sabem o que falam Vamos ver se é Bispo A3 Não Aqui eu tenho um lance De 3,5 De vantagem Aqui G4 Direto Aqui eu não precisava Ter perdido esse tempo Aqui Ou aqui Ou aqui Aquela ideia de G4 Já tinha antes Legal Aqui já ganhava o Bispo Já ganhava a partida Ele devia já abandonar Aqui já Aqui não tem nem recurso B5 Tentando trocar as damas Aqui seria legal Porque se troca a dama Vem com tempo Subcavalo Aqui teria que jogar E também Ele troca depois E ganha a casa de H5 Então aqui eu teria que manter A dama Provavelmente eu faria Que foi o que aconteceu Na partida Mais ou menos E aí C5 E tal E aí não precisa nem ter pressa O computador ainda Manda Bispo A3 Eu ia tomar Não ia jogar Bispo A3 Não ia tomar A vantagem é quase igual Vamos fazer o que o ser humano faria E aqui F por G6 E igualmente Uma posição vantajosa Vamos para o próximo Legal Já revimos aí Os nossos erros Acho que deu para tirar Algumas lições Principalmente de abertura Mas foi divertido Eu gostei de jogar Uma coisa maluca Ou como diz o Rafael Chiesa A malucada Uma abertura malucada Fazer um F4 Lutando pelas casas escuras Fica um jogo interessante Não é a pontuação Que o computador gosta mais Mas eu não estou vendo Nada de errado E essa ideia De capturar o cavalo Foi bacana Eu gostei Espero que vocês tenham gostado Também Dessa partida Vamos rever aqui Os lances Quantas ideias Para todos esses lances Serem jogados Mas foi bacana Esse peão aqui É o mesmo que ele manda Que o computador Deixa eu ver Tirar esse modo aqui O computador gosta De D por E5 mesmo Gosta desse peão também Legal E aí beleza Bacana demais Aqui é cavalo por C8 Mesmo Torre por C8 E G4 Show de bola Aqui ele abandonou Abandonou Não ele ainda jogou aqui Não lembro mais Ah é foi Eu ainda joguei o Bispo em A1 E aí nessa posição Ele abandonou Beleza é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido A partida Muito obrigado pela sua audiência Um grande abraço Para todos vocês E até a próxima Valeu